Oi gente, tudo bom? Hoje gostaria de dar uma aula de língua árabe básica, são as letras, para ver como a gente fala e como escreve. Espero que você goste da minha aula e quero falar para vocês que eu estou muito feliz, falar com vocês todos, um beijo para cada um e se cuidam nesse coronavírus porque nos queremos encontrar de novo vivos, felizes e saudáveis. Vamos passar esse isolamento divertindo no nosso tempo. Essa é a minha aula. Hoje quero explicar sobre as primeiras letras da letra árabe. É aqui. Essa letra aqui, letra A de vocês, apresentada para a gente com um palito. Esse palito, ele começa de baixo, já viu esses dois linhas? Então, ela começa pouco debaixo das linhas. Não começa, por exemplo, assim. Não começa daqui para cá. Não. Ela começa um pouquinho mais baixo, daqui para cá, até o final. Ok? Então, é assim. Vamos escrever de novo. Letra A em árabe. Ela começa um pouquinho por baixo até o final. Sinal. As vezes, ela tem um sinal que acompanha ela. Tipo assim, um passarinho pequeno em cima, tá? O, esse chama A. E quando nós escreve esse e tem um sinal assim, ela chama A. Então, A. A. E às vezes, depende de algumas poucas palavras, esse passarinho come esse aqui e fica o A no final e é assim. Como um pato grande. Então, esse pato aqui, às vezes, ele fica no final da letra, mas não precisa complicar com tudo isso. Só aprende uma coisa. Que letra A, chamada em árabe, alif, 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 e ela começa daqui para baixo. Ok? É muito fácil, né? Um palito. Apresenta a letra A, o alif. Segunda letra árabe é B. E ela é como uma bandeja e tem um ponto embaixo. Essa bandeja sem aponto, ela não pode ser letra B. Por isso, tem que ter esse ponto aqui para mostrar aqui letra B. Se você usa a bandeja com dois pontos em cima, ela vira para a gente letra T, para vocês. Por isso, letra B, com um ponto embaixo, se você erra e coloca o ponto 2, fica T. Por isso, um ponto e a bandeja é longa, tá? Essa letra T, se você coloca três letras nessa bandeja em cima, ela fica T, C, letra C, como thank you em inglês. Então, B, B, T, T, C, C. Se você não fez a bandeja de letra desse jeito, alongada, se você faz ela profunda, tipo assim, funda, e coloca um ponto em cima, ela apresenta para a gente letra N. Tá? Ela fica como letra N. Então, se a bandeja é funda na U reta, ela não serve mais para essas letras. Ela começa a apresentar a letra N e você vai deixar a gente com confusão, pensando, será que é errado o ponto que está de B para cima ou para baixo, porque você deu uma profundidade para a letra, ok? Esse aí é uma aula de língua árabe. Vamos agora tentar escrever A, B, T, C e ver como não se escreve. A, primeira letra. B, uma bandeja reta e longa. E ponto aqui. B, T, igual, mais dois pontos em cima. C, três letras aqui, C. Se você faz a bandeja E funda e curta, ela apresenta letra N, letra N. Você apresentou letra N, de novo. Se você faz a bandeja funda, então ela apresenta outra e coloca esse em cima, então fica N. Então, a diferença entre B, ela é uma bandeja reta e longa e ponto embaixo. E a letra N, ela é um funda e curta. Então, essa letra B, ponto embaixo e bandeja longa. Quando ela afunda e a bandeja em cima, então letra N. Então, essa aqui, de novo, letra N. Já viu como funda? Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje sobre as letras árabes. Espero que vocês gostem. Tchau. Tchau.